Boa noite galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa mano, tô daquele jeito No pique do Goiás A estúdio dá aquele rolê noturno mano Ah, agora o bagulho vai ser louco tio Véspera de feriado, tá ligado? E eu vou dar um rolê E depois vou colar na casa de um De uma amiga nossa, a Ana Tá ligado? E Ela vai fazer um bagunzinho lá mano, a rapaziadinha Pá, que faz tempo que nós não reúne o povo Tá ligado? E você mano mano, eu tô espirado Eu tô no pique do Acre, cuzão Hoje ninguém me segura Hoje eu quero pipocar essa moto Ah, não é possível mano Tá ligado? E eu vou passar na porta da faculdade Rolê noturno na porta da faculdade mano Porque Na balada certeza que não tem nada ainda E agora é dez e meia? Dez e meia não vai ter nada Na balada não Tomara que nós peguem a saída da faculdade a tempo também Uuuu Tá porra, vai voar carai Tem um radar aqui porra Calma motoca, calma fi Olha o radar aqui rapaziada Vai vai vai, baixa Baixa o facho aí mano Você tá muito invocado Você me achou X6 né parceiro Quem tá chegando aí agora mano Se inscreve no canal pra me dar aquela força Você que já gosta dos vídeos mano Deixa aquele like Vamos arrebentar o like dessa bagaça aí Vamos fazer passar de 15 mil likes Passou de 15 mil likes mano Eu tenho fé tá ligado? Não esquece de me seguir lá nas redes sociais Minha página do Facebook E no meu Instagram E no meu Snapchat Que tá aí na descrição do vídeo E é nóis Vamos que vamos daquele jeito Lembrando que dia 11 de dezembro Vai ter show do Hungria aqui em Londrina E eu vou tá lá então Confirma a presença lá no evento do Facebook Que tá na descrição do vídeo também Tá tudo na descrição do vídeo parceiro E é nóis mano Só vamos no rolê Vamos ver se não encontra as novinha Tá ligado? É mano daquele jeito né tio E deixa aquele comentário aí abaixo Que eu tô lendo tudo hein mano Deixa comentário Mano é passa tá ligado? Geral fica olhando no bagulho tio Xujotão mano O bagulho causa O cenário tá estragado aqui ó Ferra motoco Olha o trânsito parado aqui cuzão Dá vacilo Não entra atrás de um carro Já era Pum pum Já era mais que 021 Faleceu hoje Na traseira de um carro Deus me livre cuzão Desce no corte tio Ah mano Ah mano Tô falando pra você que o dia que eu tô vai explodir esse motor Eu tô Eu tô mesmo cuzão Tinha que nós ia tapar num pique do Goiás irmão Ninguém segura Quando nós tá muito empolgado é sem problema né mano Já tô até com medo tá ligado Na última vez que eu falei Eu tô empolgado Me fudir Vocês viu tudo mano A parte mais legal é que vocês viu bastante tá ligado? Que deu um milhão de visualizador Que deu um milhão de visualizador Vamos ver se tem alguma coisa no fio Se não tiver já vira outro rolê tá ligado? Porque é a vida né meu parça Passa no amarelinho tá ligado? Ih tio A aula já saiu no bagulho Ah Mike Chegou atrasado Mike Seu burro Como que você chega atrasado no rolê Mike? Caralho Mike Ali o bagulho ali Pá bum 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 Pá bum Tá ligado? Quanto tempo que tá de vídeo aqui tio? Deve tá Sei lá Eita Olha mano Sorte que o bagulho aqui é The Monster Tá ligado? Não é freio do nada mano Você é louco Uh Vou passar aqui no barzinho mano Que tem aqui Barzinho Universitado Não vai tá Não é igual o Beco não tá ligado? Mas Ixi bagulho estrala também Ah tá pra caralho Tá estralando calma beleza O que tá estralando é eu indo embora Ui Motoca Motoca mano Veneno tio Apaziada perguntando ai Por que que eu parei de dar um grau mano? É galera Esse bagulho de ficar empinando mano Anda meio molhado Tá ligado? Porque tipo assim A multa subiu bastante Tá ligado? As consequências também Se eu não me engano aumentaram Você perde a carteira Leva suspensão Os carai E tipo assim mano É pro bem de todo mundo Tá ligado? Que eu to empinando menos com a moto Correndo e tal Correndo não né Correndo Correndo Mas tá ligado? Esse bagulho de ficar empinando em todo canto mano Eu dei uma aquietada mano Pra evitar problema Tá ligado? Porque se de repente sei lá Eu fico sem minha habilitação ai Vocês tá ligado? Que é osso né mano? Como que não vai fazer vídeo de moto pra vocês daí? Aí deu um mi né tio Daí é miu miu Mi meu Tá ligado? Aí canto isso mano Tá ligado? Vocês não querem ver grau tio Tá ligado? Cê acha que eu sei Como que Cês chegou ai Tem quase quatrocentas mil pessoas Cês não chegou Porque viu empinando Tá ligado? Então rapaziada O bagulho é esse ai mesmo Tá ligado? Cês não chegou por causa do grau Cês chegou por causa desse aqui ó Que tem em Londrina Fluxo Fluxo Novinha Voando pra todo lado Logo eu vou trazer um chachota 6 play pra vocês aí rapaziada Bem foda tá ligado? Bem foda mesmo Tem uma viatura aqui no posto Então tem que chegar Daquele jeito Quietinho tá ligado? E observando Que que tá acontecendo Tá acontecendo que tem mulher pra todo lado aqui hein? Tem mulher vestida de homem Tem homem vestida de mulher Tem mulher sem Com metade da roupa Ô Marquinha viado! Não marquei meu parceiro ali E a rua tá meio escura mano Não dá pra ver o que que tá acontecendo Tá ligado? Não era né Vai fazer o que né? Desce complicando com o motor Achando o que tipo Ó o Hornetão vermelho do outro lado da rua ali Bonito esse Hornetão vermelho né mano? O Hornetão vermelho é foda Quem que tá buzinando aí de bagulho aí? Tem? 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 Pai. Tem? É? Tem? Tem? H массa que nós não chegou cortando aquele giro né rapaziada se não ia dar ruim com força tá ligado Eita? tá ligado A thema que eu a göra e no sil Evventude vai levar a multa vai Leva a multa no Putão vai Léo! Não, vamos por esse lado aqui, vamos por esse lado aqui que eu quero sair lá dentro do posto, irmão. Moto automática. Já viram minha XJ automática alguma vez, ó? Ó. É, o bagulho é automático, que ideia, mano? Tá zoando, é automático não, mano. Vai achar que é verdade, o bagulho é só trocar a marcha no tempo, rapaziada. Que o automático de pobre funciona, tá ligado? É, mano, o negócio aqui tá, The Monster. E é o seguinte, galera, eu vou descer essa rua aqui, mano, e vou partir lá pra casa da Ana, tá ligado? Vocês vai comigo até o Igapó. E o sinaleirão, tá como? Fechado, parça. E é isso aí, galera, eu vou terminar o vídeo por aqui, tá ligado? Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando, tamo junto daquele jeito. Deus no comando, quem me viu mentiu, quem ficou surdo é verdade. E é nóis. Fui!